Lá em Las Vegas, você sai daqui e vai perder a cerimônia lá por causa de um corte. A gente queria perguntar, se você pudesse voltar no tempo, em qual meia hora da sua vida você gostaria de voltar? A história do primeiro, do Grammy que eu ganhei, eu tava até falando sobre ela com a mamãe hoje, né? A gente saiu pro evento, tava na porta do evento, a minha mãe viu que tinha esquecido os convites, não entrava sem convite, porque lá eles são, sabe, porreta com isso, não entrava sem convite, minha mãe voltou pro hotel, tinha guardado o convite no cofre, o cofre não abria, travou o cofre, já tava, ia anunciar a categoria de melhor álbum de música sertaneja, eu na porta, então se eu pudesse voltar atrás da meia hora e soubesse disso, eu simplesmente tinha adiantado meia hora pra poder quase não perder. É, acho que é uma boa, porque... Resumindo o negócio, na hora que ela chegou, foi o prazo da gente chegar correndo, cansado, eu de longo, correndo, ela sentava assim e tal, aí na hora de repente começou, não, na hora que a gente sentou, falou, melhor álbum de música sertaneja, assim, né, você ganha e tal, tanto é que aconteceu um negócio muito doido, que eu tava de batom vermelho, toda diva maravilhosa Marilyn Monroe, a minha mãe ficou tão anestesiada com aquele negócio de eu ter ganhado o Grammy, pela situação toda, porque a gente quase perdeu a cerimônia, lá em Las Vegas, você sai daqui e vai perder a cerimônia lá por causa de um cofre, né? Ela me abraçou, assim, e veio na minha boca, assim, sabe? Sabe quando dá aquele borrão bonito, assim, de vermelho? Foi o que ela fez, e ainda perguntei pra ela, mãe, 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 você me borrou? Ela, não, filha, tá ótimo! Aí eu fui andando, né, toda, toda, tá, cheguei lá em cima, na hora que o pessoal foi muito gentil comigo, na hora que eles viram que tava aquele borrão, eles colocaram o plano de longe, porque tava o plano tipo americano, entendeu? Pra eu falar com aquele borrão, essa história, se eu tivesse a meia hora a mais, eu tinha... Pouparia esse trabalhão. Tinha poupado esse trabalho. Mas é, quem vê curso não recorre.